Motivação é o que nos leva a agir, a buscar nossos objetivos e a superar desafios. É um combustível interno que nos impulsiona a fazer mais e ser mais. No entanto, nem sempre é fácil manter a motivação em alta. Às vezes, podemos nos sentir desanimados, sem energia ou sem vontade de continuar. Nessas horas, é importante lembrar que a motivação não é uma fonte inesgotável. Ela precisa ser alimentada e cultivada. Uma forma de manter a motivação é definir objetivos claros e realistas. Quando sabemos exatamente o que queremos alcançar e temos um plano de ação para chegar lá, fica mais fácil se manter motivado. Outra estratégia é celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho. Cada passo dado em direção ao objetivo deve ser valorizado e comemorado, para manter o ânimo em alta. Outra dica importante é rodear-se de pessoas que nos apoiam e nos inspiram. Um grupo de amigos ou colegas de trabalho positivos e motivados pode fazer toda a diferença na hora de enfrentar desafios. Por fim, é fundamental acreditar em si mesmo e na própria capacidade de superação. A autoconfiança é um dos principais combustíveis da motivação. Motivação é a chave para alcançar nossos objetivos e realizar nossos sonhos. Mas muitas vezes, a falta de motivação pode ser um grande obstáculo em nosso caminho. Como manter a chama da motivação acesa, mesmo nos momentos mais difíceis? Uma forma eficaz é encontrar significado e propósito em nossas ações. Quando sabemos por que estamos fazendo algo e como isso pode impactar positivamente nossas vidas e as dos outros, fica mais fácil manter o entusiasmo. Outra dica é estabelecer metas realistas e mensuráveis. Quando temos objetivos claros e alcançáveis, fica mais fácil nos manter motivados e focados. Além disso, é importante lembrar que a motivação é um processo contínuo, e não um estado permanente. É normal sentir altos e baixos ao longo do caminho. Nessas horas, é importante não desistir e não se culpar. Aprender a lidar com as adversidades é uma habilidade fundamental para manter a motivação acesa. Por fim, é importante lembrar que a motivação não é uma fonte externa, mas interna. É algo que vem de dentro de nós, e que pode ser cultivado e alimentado. Quando aprendemos a nos conectar com nossos valores, paixões e propósitos, a motivação se torna uma fonte inesgotável de energia e entusiasmo. Manter a motivação pode ser um desafio, especialmente em tempos difíceis. No entanto, é importante lembrar que a motivação é uma escolha. Podemos escolher ficar presos em nossos medos e incertezas, ou podemos escolher encontrar força e coragem para seguir em frente. Quando escolhemos a motivação, abrimos portas para novas possibilidades e oportunidades. Uma forma de manter a motivação é visualizar o sucesso e a realização de nossos objetivos. Isso significa imaginar vividamente como será a sensação de alcançar nossos sonhos e nos manter focados nessa visão. Quando nos concentramos em nosso futuro desejado, fica mais fácil superar os obstáculos e meter o olho em alto. Outra forma de manter a motivação é encontrar apoio em outras pessoas. Isso pode incluir amigos, familiares, mentores ou colegas de trabalho. Quando compartilhamos nossos objetivos e desafios com outras pessoas, recebemos encorajamento e suporte, o que nos ajuda a manter a motivação em alta. Além disso, é importante cercar-se de pessoas que compartilham nossos valores e nos inspiram a sermos melhores. Por fim, é importante lembrar que a motivação é um processo contínuo. Não é algo que podemos simplesmente alcançar e depois esquecer. É necessário trabalhar constantemente para manter a motivação, através de práticas diárias como meditação, exercícios físicos, leitura de livros inspiradores e outras atividades que nos ajudam a manter o equilíbrio e o foco em nossos objetivos. Encontrar inspiração em modelos a seguir é uma forma poderosa de manter a motivação. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa é única e tem sua própria jornada. Não devemos comparar nossa trajetória com a de outras pessoas, mas sim nos inspirar em suas histórias de sucesso e superação. Uma forma de manter a motivação é desenvolver a habilidade de se adaptar às mudanças. O mundo está em constante evolução e, para alcançar nossos objetivos, precisamos estar dispostos a mudar e nos adaptar. Isso pode incluir aprender novas habilidades, se reinventar profissionalmente ou buscar novas oportunidades. Quando abraçamos a mudança, abrimos novas portas para o sucesso. Outra forma de manter a motivação é aprender com os erros e fracassos. Ninguém é perfeito e todos cometemos erros ao longo do caminho. No entanto, é importante aprender com esses erros e usá-los como uma oportunidade para crescer e melhorar. Quando aprendemos com nossos fracassos, nos tornamos mais resilientes e confiantes em nossa capacidade de superar desafios. Por fim, é importante lembrar que a motivação não é uma jornada solitária. Precisamos de outras pessoas para nos apoiar e nos encorajar ao longo do caminho. Quando construímos uma rede de suporte sólida, nos tornamos mais fortes. A motivação é um fator essencial para o sucesso em qualquer área da vida. Ela nos impulsiona a alcançar nossos objetivos e a superar desafios, mesmo quando as coisas parecem difíceis. No entanto, manter a motivação pode ser um desafio em si mesmo. Às vezes, a vida pode parecer esmagadora e as dificuldades podem parecer insuperáveis. Nestes momentos, é importante lembrar que a motivação é uma escolha. Podemos escolher ficar presos em nossos medos e incertezas, ou podemos escolher encontrar força e coragem para seguir em frente. Quando escolhemos a motivação, abrimos portas para novas possibilidades e oportunidades. A motivação nos ajuda a manter o foco em nossos objetivos e a trabalhar com perseverança até alcançá-los. Uma das chaves para manter a motivação é estabelecer objetivos claros e realistas. No entanto, é importante lembrar que os objetivos não são estáticos. Eles podem mudar ao longo do tempo, à medida que nossas prioridades mudam ou nossas circunstâncias mudam. Quando isso acontece, é importante estar aberto a novas possibilidades e adaptar nossos objetivos em conformidade. Outra chave para manter a motivação é encontrar apoio em outras pessoas. Isso pode incluir amigos, familiares, mentores ou colegas de trabalho. Quando compartilhamos nossos objetivos e desafios com outras pessoas, recebemos encorajamento e suporte, o que nos ajuda a manter a motivação em alta. Além disso, é importante cercar-se de pessoas que compartilham nossos valores e nos inspiram a sermos melhores. Mas a motivação também pode vir de dentro. É importante ter uma compreensão clara de nossos próprios valores e objetivos pessoais. Quando sabemos o que é importante para nós, é mais fácil nos motivarmos para alcançar nossos objetivos. Isso significa dedicar tempo para refletir sobre nossos próprios valores, objetivos e sonhos. Outra forma de manter a motivação é aprender com os erros e fracassos. Ninguém é perfeito e todos cometemos erros ao longo do caminho. No entanto, é importante aprender com esses erros e usá-los como uma oportunidade para crescer e melhorar. Quando aprendemos com nossos fracassos, nos tornamos mais resilientes e confiantes em nossa capacidade de superar desafios. Mas manter a motivação também pode ser um desafio em tempos difíceis. Quando enfrentamos adversidades, é fácil se sentir desanimado ou sem esperança. Nesses momentos, é importante lembrar que a motivação é uma escolha. Podemos escolher permanecer presos em nossos medos e incertezas, ou podemos escolher encontrar força e coragem para seguir. Se precisa de uma direção, verifique agora o link na bio e se inscreva no nosso treinamento com aulas ao vivo toda semana. Promoção para as primeiras mil pessoas que entrarem no link.